E aí Caralho porra que caralho Toma no teu cu mano Tava aqui mó de bolo Lá eles passam ventinho de... Ai 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 Eu devo ter falado assim que ainda ta pelado Vou passar aqui a cabecinha Não falei não vou falar agora Não posso mostrar to peladinho que eu passei cremino na minha tatuagem Patrick A gente ta muito tesuda Que horror Patrick Cadê o Patrick A mãe do pé cai Que que é isso O que? Que isso aqui Não lembro disso Para eles vão ver que a nossa tomada não é Seca o cabelo ali A gente ta almoçando que nem família Ela falou pra não filmar ela Então eu vou focar nela Não para Faz igual o pai do frango e o Gato e o frango Gato e o frango Gato e o frango Gato e o frango Como que eu posso um tipo de família Se nem me serve uma faca pra eu comer A gente vai comer igual a família ta bom? Ta A gente vai comer igual a Uma família ta bom? Eu sou a mãe da faca e o frango Não pode parecer meu rosto Sério a mãe só do frango que esse magro Na vaca Ele chamou a irmã dele de vaca Nossa to sentindo daqui O que? Cheio de Fandango Galera a largador cheira Fandango dessa bosta Vai tomar meu cu Nossa ta dura a batata? Só reclama velho Como essa porra ai que é toda graça Filho enquanto você viver em baixo do meu teto Filho Você vai obedecer as minhas regras ok? Ta bom? Curdo Não Quem é esse cara? Eu e o PK a gente é o papai do calando Filho come tudo Filho porque que você não pegou a cebola? Você tem que comer a cebola Faz muito bem pro seu uso Cebola é como você chama teu cu Olha como ele ta falando com a gente Você já traz sua namorada aqui pra comer aqui Sua mãe da galera Não que ela me encom... Tem que encher mais um prato com uma pessoa que nem mora aqui Que fita né? Que fita Fala igual um... Fala igual ele De um cotovelo da mesa e fala igual um ser humano Na minha casa Igual um ser humano Meu filho ele... Ele é... Tipo o meu propósito dele Ele é retardado Não sei se ele fala no jogo Mano Corta Você acha que é uma série ou porra? Eu achei... Eu achei engraçado que você foi falar junto Ele tem um problema Ele é retardado Take 3 vai O que que é pra eu falar é? Ele não ensaiou o roteiro Que roteiro? A gente não é família não? A gente é Gente e a política? Eu quero aqui que todo mundo nessa casa Vota no Temer Tá bom? Se não votar no Temer pode ir embora da minha casa Por que votar no Temer papai? Porque eu que mando aqui É assim que ele vai fazer papai E aí que ele vai fazer? Ele vai melhorar o país meu filho Achei que ele ia proibir o punhetão Puta que pariu Fudeu se ele proibir eu to na merda Eu dou amor todo dia pra minha esposa Que que eu... Eu sou a esposa? Eu sou a esposa Eu sou o marido Eu sou o marido Tá bom então eu sou a esposa Quer comer sua comida amor? Não tinha que fazer carinho em mim mas não foi dar zoom Tá bom eu faço Tá bom Nossa quem que deu esse toque especial na batata? Fui eu desculpa amor E aí tudo bem amor eu to acostumado já Muito bom você alimentando as crias que eu te dei Por que que você ta com blusa na mesa? Você sabe que é falta de respeito usar a blusa na mesa Você não ta com peste bubone cara É proibido ter peste bubônica Sífilis e malária nessa casa Que que é isso? O que? Não ela não tá É que a gente não tem condição de comprar copos Você gosta de usar a nossa condição filho Então você trabalha e compra copos pra essa casa Tá bom? Tá bom Sua namorada piscou pra mim Pode ir embora dessa casa Pegar aqueles porno que ela tá com a mãe embaixo da mesa Os porno Você conhece o porno Os porno Ah eu sou incapaz de beber essa bebida meu bem Por que? Ah não Que nojo Ah o caralho Quem que lava essa louça? É o calango Calango lavar louça? Não Não Pode crer Tô me sentindo em The Office Fazendo essas porra de steak velho Eu tomando a cu Tá parecendo o Big Brother Nossa Ela sentiu a sua namorada assim muito sem cultura Eu acho que a gente vai entender na coisa Nossa adora fudendo Bom que ela não tem Tem que fumar assim que eu tô meio pelado Eu preciso que você Quanto que você vai arrumar uma namorada que Tem um emprego, um estadio Que pode bancar a gente filho Que eu posso te bancar filho Porque eu sei que você não tem talento nenhum De se formar Então eu preciso que uma mulher te banque Ou um homem A gente não tem preconceito Não tem preconceito Se ele tiver dinheiro Se tiver dinheiro mesmo Exatamente Namorar no dia que eu vou poder botar o cotidinho na mesa Talvez você vai fazer isso em sua casa E a escola filho? Nossa Essa escola aí é das boas Eu lembro dela Estudei também no ensino fundamental Firo quando é que você vai pegar aquela sua professora? Vamos assistir esse primeiro vídeo aqui ó O primeiro imbecil Fala em português Encontrando destino Caralho eu tô com bafo De onça pintuda Ai ai Galera Eu e o PK Estamos indo para O Ibirapuera Nunca fomos lá Eu nunca fui na verdade Eu não sei se ele já foi Eu acho que ele nunca foi também A gente vai encontrar um pessoal da AMB Porque a gente vai jogar quadribol Talvez eu filme lá Talvez não Espero que sim E é isso Não tô pelado aí ó Toma aí ô bando de... Que que tá com... Você tá filmando a mão? Ele tá me deixando o pescoço Não é nada que você pensou não Não é nada que você pensou não amor Não é nada, não é nada Pega dele Bo, é o último É o mais egoísta Eu comprei Tomara que tenha diabetes Nossa Pega dele pra ele não ter Essa aqui ó Aí enfia o dedo Para amor Aqui não Não amor Aqui não Tamo aqui no parque Tô com o PK Pô, quero brincar nos brinquedos Não Sem brincar de brinquedo Agora a gente tá tentando procurar o pessoal do quadribol aqui Mas eu... Tô mais perdido do que... Pô, vou lutar nesse ringue aqui Não Isso nem é ringue, isso é tipo um monte de ar condicionado Olha eles ali É um ringue meu É acreditado Exato, esse é o plano Nossa, é acreditado aí Já treinamos aqui pra caralho Eles tão treinando mais um pouco Quadribol É bem engraçado né Vou falar isso Só que é mó da hora É tipo um rugby com handball e sei lá, queimada Aí eu tô podre Tomando água E é isso Meu tênis novo, porra Já tá todo fudido Essa raridade tem que filmar, não é? Calanguinho Olha o corte dele É mó bonitinho Aí sai desorganizado Deixa as coisas no lugar errado Ai, tá queimando minha mão, tá gelado, porra Ai meu Deus Almoço em família De novo, não aguento mais almoçar com esses porra Que que é? Já foi? Foi ela que fez isso Foi ela que fez isso Vou te filmar, porra Pega uma balada pra mim, Rafael Fogou nada Calanguinho Me dá a minha banana, imbecil Pega aqui a minha Pega aqui, ó Pega aqui, ó Pior que tá mó luz Ah, que nojo É arroz da hora, quem fez, velho? Nossa, eu queria a receita Eu também Será que no fundo tá queimado também igual ontem? Caramba, hoje tá ótimo Eu acho que o pior é que tá queimado Eita, ó Caralho, aparelho automático Que faz tudo É só colocar nela Ai, eu acho que essa parela tá revoltada, viu? Lógico que não Quando eu faço nunca queima Você tava no dia? Tava Que a gente tava jogando no mundo Ele nem sabe que no dia Que a gente tava jogando no mundo Me dá a toalha ali, por favor Na vovó Você tá fogando, é? Fogando a mágoa na bebida A gente começou a fazer massagem Porque a gente achou que o pé Que o pé caia no banco Só que aí ele voltou E aí ele não tá fazendo massagem Agora ele tá parado Não põe cem reais Não põe cem reais É um real por minuto Tô nem aí Tem que ficar cem minutos aqui Ai, 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 ai Sai, porra Olha que gostoso essa lagosta que mataram pra gente comer Meu Deus Aqui é meu ponto G, mano Meu ponto... minhas guelras Nossa, olha isso, velho Pariu, mano Eu comeria isso aí e a sua mãe Ai, gente, a gente tá com as pernas tudo doendo do trem Lá de quadribol que a gente fez ontem Ergobol Isso é um macho Eu já aprendi O macho é o que tem isso aqui Um... Olha ali, ó Olha, ele tem esse pintinho aqui, ó É sério Mas é isso, eu acho que já deu pra fazer um vídeo Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar no gostei como sempre O pessoal tá curtindo pra caralho os vlogs Fico muito feliz Ô, eu tô muito honrado por carregar esses vlogs aí Gente, quem acha que o Calango tinha que sair dos vlogs? Quem acha que o... O Calango é o pior personagem da série? Pois é, eu sou o melhor Ai, ai, eu só sou o câmera Manda um vídeo pra algum amigo de vocês Eu espero pra vocês No próximo vlog Ou no próximo vídeo de game Ou qualquer coisa assim do tipo Tchau Muito like A gente precisa comer A gente tá vendo vídeo de comida Olha isso Pra passar fome Ó uma fêmea Isso aí é uma fêmea Tadinha É isso, gente Tchau